É, realmente essas revistas de fofoca exploram demais o ser humano e olha só o caso de Yasmin Brunet. Ficou praticamente dois meses dentro da casa do Big Brother e teve uma piora do quadro de Lipedema. Por que será? Alcoolismo, falta de sono, alimentação inadequada, estresse, então tudo isso pode influenciar na piora do Lipedema. E aí você vem me perguntar, doutor, o que eu faço para melhorar? Eu vou ter que melhorar o meu Lipedema através dos meus hábitos. E é por isso que eu estou aqui chamando a atenção de vocês e que vocês precisam é mudar a alimentação, fazer atividade física, ter mudanças de hábito, tenha uma vida saudável. E eu quero uma contribuição de vocês. Deixa aqui nos comentários o que você acha que piora o seu Lipedema. Conto com vocês.